A sua rádio FM vem tocando só as melhores, vem tocar pra você a campeã da semana A campeã da semana é do cantor que está sendo referência de Minas E com seu jeito humilde de ser, ele vem conquistando a cada um que escuta Essa é sucesso, a campeã da semana, Júnior Opsom, escuta no rádio Te dei meu coração, você não deu valor Diz que eu sou bandido, mentiroso, sem amor Que é tudo ilusão, o que você falou No meu aniversário, pra você ligar, você não ligou Foi o fim da nossa história, pra mim já acabou Olhei no Facebook, nenhuma mensagem você mandou Você foi embora, não quis me atender Agora escuta no rádio tocar a música que fiz pra você Você foi embora, não quis me atender Agora escuta no rádio tocar a música que fiz pra você Você foi embora, não quis me atender Agora escuta no rádio tocar a música que fiz pra você Agora escuta no rádio tocar a música que fiz pra você O maloqueiro apaixonado Júnior Opsom, o chefe do paredão Diretamente de Montes Claros para todo o Brasil Te dei meu coração, você não deu valor Diz que eu sou bandido, mentiroso, sem amor E é tudo ilusão, o que você falou No meu aniversário, pra você ligar, você não ligou Foi o fim da nossa história, pra mim já acabou Olhei no Facebook, nenhuma mensagem você mandou Você foi embora, não quis me atender Agora escuta no rádio tocar a música que fiz pra você Agora escuta no rádio tocar a música que fiz pra você É atividade no beco, é atividade na live Só gíria de maloqueiro, meu véi É o chefe do paredão E você foi embora, não quis me atender Agora escuta no rádio tocar a música que fiz pra você Aí você foi embora, não quis me atender Agora escuta no rádio tocar a música que fiz pra você Você foi embora, não quis me atender Agora escuta no rádio tocar a música que fiz pra você Agora escuta no rádio tocar a música que fiz pra você É o chefe do paredão O maloqueiro mais apaixonado do Brasil Só gíria de maloqueiro, meu véi Nós é chefe Falando de amor E aí E aí E aí E aí E aí E aí